Wi-Fi! A informação tá on! E aí, Lolinha? Partiu festinha? Teniu? Festinha tranquila, assim? Ó, pensa numa pessoa muito rica, muito, muito rica. Agora eu vou te falar que ela não deve ser nem tão rica perto dessa pessoa aqui. Sério? Sério, meu bem, sabe por quê? Simplesmente uma festa de 15 anos viralizou. Isso porque logo que os convidados chegaram, receberam um line-up, né? Uma lista de atrações que teria pra festa. E, gente, tá tipo assim, um belo de um festival de música, tá? Tava escrito nesse papel, assim. Primeiro, Valsa Gabriela, que é aniversariante. Ela tem o momento dela de brilho. Rapaz, eu tava até agora pensando que essa Valsa Gabriela era uma atração. Não, ela é a dança valsa. Era aniversariante. 15 anos tem que ter isso. Ah, entendeu. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Mas, enfim, logo após temos o nome dos artistas que vão se apresentar. Começa com Ivete Sangalo. Sério? Depois vem Vintage Culture. Uhum, Vintage. Lennon e Xamã. O Malvadão. O Malvadão. Denis DJ e Felipe Hett. Gente, é o aniversário de 15 anos. 15 anos. Tá melhor que line-up de muito, muito festival de música. Festival, é verdade. Caraca! É, meu bem, a Absortuda de 15 anos. A gente, claro, adora uma fofoca completa. Já pesquisou. Ela é herdeira de Albino Andrade de Pinho. Ele que é um dos donos do supermercado Guanabara. Muito famoso no Rio de Janeiro. A gente conhece pouco aqui. Muito famoso. Aqui pra gente não chegar tanto. Mas lá no estado do Rio, tá muito forte, né? Exatamente. E aí fez essa festona lá, a Gabriela, que tem a profissão de herdeira. Herdeira. Essa daí, ó, meu bem. E aí, em breve. Só pra organizar a festa, foram 10 dias no Copacabana Palace, que eles alugaram só pra decoração. Patrícia Vax, que é a cerimonialista mais hypada, mais de sucesso, assim, que tem no Brasil, foi a responsável. Bom, gente, luxo, grana. É pra gente se sentir pobre. É isso, tá assim? Não é pra gente se sentir, é pra ter a confirmação que é muito perto dessa galera. Eu não tive nem festa de 15 anos. Ai, nem eu. Nem eu. Oi, pai. Clube. Wi-Fi. Tem muito mais em clubfm.com.br.